E aí A gente consegue fazer o índice de amarelo, verde e rosto. Eu não vou citar a maquota de águas. Perdi um M de bot de dano, eu acho que o bot 2, né? Eu também. Ok. Eu peguei tudo no banho. Gente, passem nessa zona. Eu tô olhando para desculpa da sala. Pra mim passem de qualquer coisa. Tá olhando para desculpa da sala. Ainda não vou desculpa a gente. 10, tem uns caras correndo ai Que louco nessas ruas 3, 2, 1 Tua gente, passa olhando pro centro Olha a Rony aqui Estaca galera, estaca, estaca os boys Caralho Mano, até agora a gente tem que se concentrar daqui Se vai é um despedir Subi se deu, subi se deu, subi se deu, relaxa Tudo bem, pelo menos ela ficou ali Mano, estamos passando por cima delas Um outro ano de peraçada É, eu também Pouca gente passando lá por cima Porque eu tive que perder a terceira Porque ela é explotiva As ondas As ondas Espere um pouco colega Não acertou É um dia mesmo que eu vi Pode aceitar Ah, se a rola estiver aqui na sua frente Fica paradão Faz pelo menos de conta Que você está indo pegar ela Muita Soldado Toda a gente está indo Tá. Vai que parte perto. Vai que parte. Vem com o radar. Só o Will e o Shamus. Olha a Tony. Tá olhando pro centro avançado. Tá olhando pro centro avançado. Vai, tem uma ali perto do verde. Tá certo. É isso que a gente viu. Exato, perfeito. Pele. Cuidado com a nossa jogação. Era pra precisar de um começo. Pra pior ou pra pele? Porque vai piando. Não tem problema. Uai. Onde? Só olhar. Só olhar pra onde tem o novo. O jeito mais fácil que você é de ter perto da cima das fossas. Não, eu vou voar. Eu vou perder sua zona inútil. Olha o Zap. Segura o Zap. A última vez das runas. É. Tem a volta na runa. Que olhem que os tempos estão passando de madera. Já passaram errado ali. Gente, não passa de qualquer jeito que eu não arrumo não. Caralho. 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 Solta o Kunk. Caralho. Cara. Caralho. Eu vou preparar aqui que eu vou voar de novo essa porcaria. Lindo a Bell de novo. Lindo. Arunado. Aumento, desviei Ele vai pular Tô a conta de desviar Vai, ele vai pular O CD desse pulo já acabou, ele vai pular daqui a pouco Ah lá, pulou Que problema Não Tá morto? Quase Galera, estaca, estaca, ele vai aviando bolsinha Estaca com as mãos, agora é pior Usa o CD, rápido Isso Ah ué, rápido A rádio Pô, Cecila, passaram a minha sacanagem, mano As mãos, gente, as mãos Pega o bot Pega o bot Pega o bot Eu tirei, porque tu ouvi não Eu tirei É que você foi pro lado com Pega o bot Pega o bot Se inscreva no canal Insônia Não esqueça de favoritar E dar aquele like Um grande abraço e até o próximo Valeu galera, fui! Tchau Tchau Tchau